Vamos falar de política agora, porque o futuro da chapa proporcional do MDB depende de um entendimento entre dois partidos ou com um partido. O MDB fez um diálogo com o PSD para fazer uma espécie de fusão cruzada. Não tem nem nome isso ainda, né, Lídia? É, Joel, a gente ainda tem que ver como é que vai chamar essa estratégia desses dois partidos. Mas vamos entender como é que isso vai funcionar, Lídia Brito. É, e quem explica é o presidente estadual do MDB, o senador Marcelo Castro. Vamos ouvir. A bancada do MDB se reuniu na manhã de hoje para discutir o futuro da chapa proporcional do partido. Os deputados da legenda estudam a possibilidade de uma fusão cruzada com o PSD. Com isso, os deputados estaduais das duas siglas ficariam no MDB e os federais iriam para o PSD. Como não pode mais haver coligação 1, todos os candidatos a deputados estaduais seriam por um partido e, em compensação, todos os outros candidatos a deputados federais seriam por outro partido. Ou seja, se o MDB, se os candidatos a deputados federais forem pelo MDB, os candidatos a deputados estaduais seriam pelo PSD e vice-versa. E se está nessa discussão... O senador afirma que a decisão será tomada em grupo e, para isso, ouvir os deputados do partido. Eu preciso ouvir o meu partido, ele precisa ouvir o partido dele e precisamos chegar a um entendimento de quem vai para a chapa de estadual, para por que partido, por qual partido, e quem vai para a chapa de federal, que seria pelo outro partido. Então, isso agora é que eu vou discutir aqui com os deputados e os candidatos do MDB. Primeiro, para saber se eles estão de acordo com essa proposta. Segundo, se estiverem com a posição deles, eles irem para o PSD, os deputados estaduais e os federais virem para o MDB ou se é vice-versa. Na conversa entre os dois partidos, eles observam mudança na legislação que permite que as siglas liberem os deputados sem risco de perderem os mandatos. Com isso, no futuro, as lideranças poderiam voltar aos seus partidos de origem. Nós aprovamos uma lei agora, recentemente, no ano passado, no Congresso Nacional, que se um deputado estadual ou federal ou um vereador que hoje tem fidelidade partidária, ainda nós temos fidelidade partidária, se ele quiser sair do partido e se o partido estiver de acordo que ele saia, eu até chamei de um divórcio consensual no discurso que eu fiz lá. Ora, se a pessoa está incomodada no partido, quer sair o deputado, suponhamos, o partido está incomodado com a presença daquele deputado, o partido também quer que ele saia. A legislação que proíbe isso, eu entendo que não é uma legislação muito inteligente. Se um quer se separar e o outro quer também, o mais razoável é que haja um entendimento, um consenso e que a pessoa saia sem perder o mandato. Ainda há outro fator que interfere nessa decisão. Nacionalmente, o MDB discute a possibilidade de uma federação partidária com o PSDB ou União Brasil. Você imagina aqui no Piauí que o MDB, a nível nacional, se federasse com o PSDB ou se federasse com a União Brasil. Essa modificação que o Supremo fez, ela traz alguma dificuldade para os candidatos, porque como o Barroso tinha colocado, a federação teria que existir, teria que ser formalizada até o dia 1º de março. Março é o mês da janela. Então, aquele parlamentar que dissesse assim, eu não concordo com essa federação, com essa federação não fica bom para mim, ele teria o mês de março para mudar de partido. Agora virou o contrário. A federação pode ser formalizada até o dia 31 de maio. E o deputado só pode mudar de partido agora em março. Ou seja, muda de partido agora para saber o que vai acontecer no amanhã, deduzindo o amanhã. É um tiro no escuro, Joelson, porque os parlamentares vão ter que escolher o futuro partidário até o início de abril, 2 de abril. E aí você pode escolher um partido pensando em uma estratégia, depois aquele partido nacionalmente muda a estratégia ou entra em uma federação ou toma outra posição e como é que fica o parlamentar, né? Depois, quando fecha a janela, para mudar vai ser aí bem difícil. É, é que nem aquelas estratégias de corrida, né? O camarada tem que decidir se vai usar pneu de chuva ou pneu para pista seca antes de começar a chover, só olhando pela previsão. Previsão do tempo. Pode errar, pode escorregar na pista e nessas escolhas. Mas aí, enfim, é a regra, né? São as datas de filiação. É, foi uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, né? E isso gerou aí muitos questionamentos nos partidos com relação a essa data, mas é uma decisão da Justiça Eleitoral. Os partidos vão ter aí que se adequar a essa realidade. E, Alidi, o outro assunto é a própria filiação, essa aliança cruzada, né? Na prática, todos os candidatos a deputado estadual são do MDB. Quem estava com o plano de ser candidato pelo PSD vai para o MDB. E todo mundo que tinha plano de ser candidato a federal nessas duas siglas vai para o PSD. Fim da história seria mais ou menos isso para simplificar bem. Nem é coligação, nem é federação. É um entendimento entre as duas siglas. É, um acordo que busca a sobrevivência dessas duas siglas. Aparentemente aprovada pelo governador, né? É, o governador já colocou aí, Joelson, que não tem problemas, pelo menos da parte dele. Para ele é até positivo, porque reduz ainda mais o número de partidos lançando chapas proporcionais. Mas, agora, a questão que fica é essa questão da chapa de federal, né? Os partidos exigem que os diretórios estaduais lancem candidatos a deputado federal, né? Tem essa questão para se atingir a cláusula de barreira. Isso vai ser um entendimento entre a direção estadual do MDB e a direção nacional do partido. Eu conversei rapidamente com o deputado georgiano, que está lá em Parnaíba com o governador Wellington Dias, ele e o deputado Júlio César também, que são do PSD. Os dois estão aí nessa expectativa para que esse acordo, de fato, se confirme. Eles não têm nenhum problema, Joelson, com relação a isso. Estarão em partidos diferentes pela primeira vez na história. Isso, mas tem essa vantagem de reforçar o partido com essa chapa federal e aquilo que a legislação permite, né? Depois, o candidato pode buscar, o deputado eleito pode buscar apresentar alguma justificativa para tentar sair do partido e, quem sabe, retornar ao seu partido de origem. Agora, a legislação abriu essa brecha e isso passa por um acordo entre o partido e o deputado que queira deixar aquele partido. É, nesses termos, então, em outras palavras aqui, bem, projeção total. Se o PSD conseguir eleger, por exemplo, Marco Aurélio Sampaio, ele se elege pelo PSD e lá na frente ele pede para sair do partido e voltar para o MDB. É, pode ser essa a estratégia, né? A legislação permite aí, mas tem que provar para a justiça eleitoral que tem um motivo para sair, né? O deputado vai ter que apresentar aí uma justificativa para dizer que não consegue mais ficar ali naquele partido. É bem complicado, né? Mas vamos ver como é que vai ser isso aí, essa estratégia no futuro. Vamos falar agora de outra, de saídas de lideranças do MDB para outras siglas. Dois nomes vão sair. Doutor Pessoa, já é sabido por todos, e Jeová Alencar. Vamos começar falando de Doutor Pessoa. Tem encontro previsto agora em Brasília para tratar desse assunto, o novo destino partidário do prefeito de Teresina? Pois é, a gente já falou aqui de PL, já falou de União Brasil e agora parece que vem uma reviravolta nesse futuro partidário de Doutor Pessoa. Amanhã, Joelson, vai acontecer uma reunião em Brasília entre o prefeito Doutor Pessoa e a Direção Nacional do Republicanos. O Republicanos, nacionalmente, é um partido que está alinhado com o presidente Jair Bolsonaro e aqui no Estado, até o momento, é comandado pelo grupo do deputado estadual, Gessivaldo Isaías, e o partido se encontra na base do governador Wellington Dias. Só que, dentro dessa estratégia de redução das chapas, o governador não contou com a chapa do Republicanos. Não entra na conta do governador o Republicanos lançar uma chapa proporcional. Com isso, o partido, o deputado Gessivaldo Isaías está buscando aí uma outra alternativa. E essa outra alternativa pode ser lançar uma chapa com o apoio de Doutor Pessoa. Ou seja, é Gessivaldo fora da base aliada do governador Wellington Dias, lançando uma chapa proporcional que vai ser ligada a essa estratégia de Doutor Pessoa de ter uma terceira via. E Gessivaldo vai estar amanhã em Brasília, nessa reunião entre o Doutor Pessoa e a Direção Nacional do Partido. Você conversou com... Conversei com o prefeito Doutor Pessoa, hoje por telefone, falando dessa estratégia. E nós conversamos também, Joelson, com o vereador Renato Begé, que acompanhou ontem uma reunião, um encontro entre Doutor Pessoa e Monsanta, lá em Parnaíba, onde Monsanta foi aí convidado para construir essa alternativa de terceira via com Doutor Pessoa. Vamos acompanhar. O prefeito esteve lá convidando, mais uma vez, o prefeito Monsanta para uma terceira via. Ele seria essa pessoa, ele seria uma pessoa, pela história dele, ele seria a pessoa para comandar a parte da chapa. A gracinha, o interesse dela, me parece, pelo que ela colocou, é só na parte proporcional. Me parece que deputado estadual ou federal, mas me parece que estadual. E o Doutor Pessoa convidou ela também, tanto para vir para o partido, que estará definido nesse mês, como se ela quisesse discutir também a parte majoritária, o prefeito acharia interessante. Então, assim, o Doutor Pessoa, ele tem a ideia de colocar mais uma possibilidade para a população teresina definir o seu candidato. E nessa terceira via é aquilo que ele tem buscado. Uma pessoa que pudesse representar esse bloco do Doutor Pessoa com os pensamentos que se tem para o povo do Piauí. É um encontro, então, entre Monsanta e Doutor Pessoa. Lídia, nosso tempo já não permite mais, você já viu ali a Duda, né? Mas é a Duda nos censurando aqui. Obrigado pela sua participação, uma ótima tarde. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Até amanhã. Mais notícias no blog da Lídia e também no Notícia da Manhã, ao lado de Nádia Fernandes, amanhã, Lídia, falando de política. Nós vamos ficando por aqui desejando uma ótima tarde a todos vocês. Até amanhã, a partir de meio dia e 15, com o Jornal do Piauí.